Olá, o Momento do Economista dessa semana recebe o Luiz Gustavo Medina, economista conhecido como Teco Medina, que é também colunista da rádio CBN. Teco, eu queria conversar com você sobre o peso das eleições, tanto no mercado financeiro como na economia real. A gente já teve agora nos últimos dias o anúncio da aproximação do Centrão com o candidato Geraldo Alckmin e isso já mexeu bastante com o mercado. Como é que você vê agora daqui pra frente, o mercado vai ter outras emoções dessa aí? Como é que você vê a tendência? Olha, Denise, acho que é o grande assunto do ano pro país, né? A gente tá desde janeiro de um jeito ou de outro repercutindo pra um lado ou pro outro conforme esse quebra-cabeça das eleições avançam. Agora acho que passou a Copa do Mundo, definitivamente entrou na pauta diária do investidor. Acho que a gente não consegue mais ter uma semana sem repercutir no mercado financeiro alguma coisa que tenha acontecido nos bastidores da eleição. Seja indicação de um vice, seja uma entrevista dizendo de um candidato o que pretende fazer se for eleito, daqui a pouco pesquisas eleitorais, acho que isso definitivamente entrou na agenda do investidor que a partir de agora vai ser pautado por definições das eleições no preço dos ativos, quer seja em bolsa, quer seja em juros, quer seja em dólar. E pra economia real, acho que é um momento, é um compasso de espera, né? O Brasil era pra estar crescendo mais, por diversas razões esse crescimento mais pujante não veio. Tem ali o problema central em maio, junho, com a paralisação dos caminhoneiros, Copa do Mundo, e a impressão que eu tenho é que o país está em compasso de espera, até porque agora não faz sentido você se mexer muito há dois meses das eleições. Acho que se eu fosse um grande empresário, tomador de grandes decisões, eu esperaria um pouco pra ver quais são as chances de quais candidatos serem eleitos e quais propostas essas pessoas têm pro país. Porque, ao que a gente vê até agora, as propostas são muito díspares e levam o Brasil pra caminho muito diferentes. Portanto, dependendo de quem é a eleição, se fizer aquilo que promete ou aquilo que acredita, a gente tem resultados muito diferentes pra 2019, 2020, 2021. Mas, Teco, é o seguinte, independente do que for dito durante a campanha, quando passa a eleição e assume, é vida real que bate na porta. É isso. Você acha que isso pode acontecer, como na última eleição da Dilma, que falou uma coisa na campanha e fez outra, pode acontecer isso com esses candidatos que fogem muito do compromisso, não, da necessidade que o país tem com reformas agora e vão se render à necessidade dos fatos quando assumirem? Acho que isso é muito provável que aconteça, Denise, mas a diferença que é pro preço dos ativos é que se ganha um candidato que, na partida, propõe fazer as reformas, você antecipa isso, você não precisa esperar ele assumir pra apostar que o país vai nessa direção. Se a gente eleger alguém que, na partida, é contra essas reformas, não vê necessidade dessas reformas, a gente tem que esperar essa pessoa ser eleita, sentar, bater de frente com a realidade, pra ir tomar decisões. Então, a gente perde tempo, tanto pra economia real, quanto nos ativos financeiros. Você vai ter que esperar pra ver o que esse presidente vai fazer. Acho difícil que um presidente, seja lá ele quem for, quando eleito, não encare a realidade de que o país precisa, sim, passar por reformas. Mas a gente ganha tempo dependendo de quem for eleito. E você acha que o próximo grande evento das eleições, o que é? Seria a escolha do vice pro Alckmin ou a escolha do substituto pro Lula? Acho que os dois são muito importantes. Acho que a gente ainda vai ver aí um quebra-cabeça sendo jogado na escolha de vices, né? Ainda tem gente que parece que vai ser candidato, mas muita gente duvida que saia, de fato, candidato. Acho que o próximo grande passo é a gente descobrir quem são, de fato, os candidatos, quais são as chapas e quanto tempo de TV essas pessoas vão ter. A partir daí, acho que a gente começa a ficar de olho em pesquisa eleitoral, em propaganda, nessas coisas que podem, de fato, trazer voto. Agora, você falou que se você fosse um grande empresário, esperaria um pouquinho pra tomar a decisão. Você acha que isso de esperar um pouco pra tomar a decisão pega toda a cadeia, incluindo o comércio, compra menos, serviço acaba... Serviço nem tanto, mas o comércio compra menos. O consumidor adia também decisão de compra? Acho que o consumidor adia decisão de compra porque tá vendo que as coisas não estão melhorando na velocidade que ele imaginava. O desemprego melhora, mas não cai. O salário aumenta, mas não aumenta pra todo mundo e não aumenta de forma significativa. Ele ainda conhece muita gente desempregado. Ele tá vendo que tem uma eleição aí à frente. Ele talvez pense que é melhor comprar o carro no final do ano ou no começo do ano que vem. O empresário é diferente. Acho que o empresário, ele vê que o Brasil tá num momento, ali numa encruzilhada. O Brasil precisa tomar decisões, fazer escolhas importantes e ele quer ver quem é que vai ser eleito pra isso. Se for na direção que ele, empresário, acredita que leva o país pra um lugar melhor, ele investe. Ele sai na frente. Ele vai aproveitar até um pouco dessa ociosidade da economia, que é um bom momento pra ele. Ele consegue comprar coisas a preços menores, alugar coisas a preços mais baratos, enfim, ele consegue ganhar com esse momento ruim da economia. Mas acho que ele espera. E tem candidato falando que as reformas têm que ser feitas nos primeiros seis meses. Tem candidato falando que o assessor, de candidato, alguém ligado à campanha, que pode esperar mais de seis meses. Na sua avaliação, se as reformas não forem feitas no começo, como que a economia reage? Você também acredita que tem que ser nos primeiros seis meses, já de cara? Eu acho que os primeiros seis meses, há um consenso que é quando o presidente tem mais apoio popular, apoio no Congresso, é onde ele deve passar as matérias mais difíceis. Eu acho que, na minha cabeça, Denise, tem várias reformas que são importantíssimas, mas a gente precisa sinalizar pra todo mundo, inclusive pra nós mesmos, o que faremos com o déficit fiscal do país. A gente precisa resolver isso, equacionar isso e sinalizar que em algum momento, lá na frente, num futuro próximo, a gente vai zerar esse déficit. Porque senão essa conta não vai fechar. Se o Brasil todo ano ficar fechando o ano com menos 150 bilhões, não precisa ser nenhum gênio pra concluir que o Brasil vai dar um calote lá na frente ou que os impostos vão aumentar significativamente pra cobrir isso. Ou a gente vai virar um grande Rio de Janeiro, com atraso de salário, atraso de pensões e outros problemas. Portanto, eu acho que a reforma da Previdência é vital pra gente solucionar ou equacionar, pelo menos, esse problema fiscal, que é o que tá na cabeça de todo mundo. Agora, o déficit fiscal, ele já ainda demora, já hoje, com a realidade de hoje, ele já demora, já tá previsto que ele vai demorar anos, talvez antes... Até 2022, pra se equacionar, né? A gente ainda vai ter déficit primário. Você acha que, dependendo do governo, a gente pode acelerar essa melhora ou isso está dado de que até esse ano que você falou, 2022, né? Eu acho que acelerar é difícil, porque as coisas demoram, o presidente já assume 2019, qualquer coisa que ele faça conta a partir de 2020. A questão é que a gente já tá com déficit primário desde 2014. Portanto, a gente já tem... A gente terá oito anos de crescimento de dívida e de orçamento que não fecha. A gente tem que ter uma data pra encerrar isso, que seja 2021, 22, 23, mas não pode ser 2034, 2042, né? Essa conta tem que fechar. E fechar essa conta passa prioritariamente por equacionar o problema da previdência, né? Sem equacionar, sem fazer uma mini reforma da previdência, pelo menos, você não consegue dar solução para o problema fiscal do país. E acho que isso é urgente. Isso a gente precisa, em seis meses, dar solução pra isso. Lembrando que isso é pauta de maio do ano passado, né? Quando o presidente foi gravado com o Joesley Batista, a reforma da previdência entraria na agenda daquele mês. Ou seja, a gente já tá hoje um ano atrasado de uma coisa que já era urgente. A gente tem que pôr isso pra votar. O país parou ali? Ficou parado até agora? Em termos de reforma, parou ali, né? A gente conseguiu aprovar ali a reforma trabalhista, ali um puxadinho trabalhista, mas a reforma da previdência, que era a coisa mais importante, morreu ali. E a gente tá um ano e meio empurrando com a barriga uma coisa que já era urgente quando o governo Temer assumiu. Se não forem feitas as reformas de forma urgente, como é que isso bate na inflação, por exemplo, ou no juro, na geração de emprego, que é uma coisa que a gente sente mais no dia a dia? Olha, Denise, vou falar do emprego que é o mais fácil, né? O emprego só melhora se a economia crescer. Se a economia ficar crescendo meio, um por cento, esse negócio vai demorar muito tempo pra melhorar. A gente já teve uma melhora no desemprego, mas é uma melhora na margem ali muito pouco significativa. A economia precisa crescer, precisa parar de crescer um e meio pra crescer dois e meio, três. Se você cresce três, quatro anos a uma taxa de três por cento, esse desemprego cede. Então, quem quer o desemprego mais baixo tem que torcer por medidas que façam o país crescer. As medidas que farão o país crescer mais fortemente, de forma mais sustentável, são as reformas. É uma reforma tributária, é uma reforma trabalhista, é uma reforma do Estado, esse tipo de coisa precisa acontecer. A inflação e os juros, eles estão nesse patamar, entre outras coisas, porque o país não cresce, mas entre outras coisas, porque o Brasil sinalizou de alguma maneira que conseguiria ser responsável fiscalmente lá atrás. Se o Brasil não entregar uma reforma da Previdência que equacionar essa parte fiscal, esses juros, essa inflação não se sustentam. A gente não vai ter inflação de três por cento com uma dívida chegando a cem por cento do PIB, faltando cento e cinquenta, duzentos bilhões todo ano no orçamento. Essas contas não se encaixam. Ok, obrigada, viu? De nada. Pela sua entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita para compartilhar essa entrevista com seus amigos, se você acha que querem entender um pouco mais de economia. curta também e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada e até uma próxima.